Empreendedores, artesãos e pequenos empresários brasileiros com interesse em se profissionalizar em negócios Vão poder contar com o programa Instituição Amiga do Empreendedor, o IAE Dos Ministérios da Educação e da Indústria Comércio Exterior e Serviços O projeto vai funcionar com a mobilização de professores e alunos de instituições públicas e privadas do ensino superior Oferecendo capacitação e consultorias É estabelecer uma maior conexão entre a universidade, entre as instituições de ensino superior do país Com a iniciativa privada e principalmente com os pequenos empreendedores Aqueles que às vezes intuitivamente tem uma ótima capacidade de empreender, mas não tem o conhecimento necessário Espera-se que isso possa, para essas pessoas, gerar mais solidez no trabalho que desenvolvem Oportunidades mais firmes, mais robustas de permanência e de inserção no mercado Além do que, isso se multiplica, porque são os pequenos negócios no Brasil que sabidamente dão mais emprego A intenção do IAE é aprimorar o perfil do empreendedor brasileiro Para isso, alguns cursos de nível superior já estão na lista de aceitação Como administração, gestão pública, direito, ciências contábeis A contabilidade tem um papel muito importante no empreendedorismo e também nas parcelas do governo Nós trabalhamos a nossa ciência como patrimônio Então é levando informação para o gestor e, nesse caso do empreendedorismo, é subsidiá-lo com informações do dia a dia do seu negócio O capital de giro, como melhorar o seu empreendimento A primeira etapa é a adesão das faculdades ao programa Depois, o empreendedor que desejar consultoria ou se especializar em alguma área Deverá procurar pela instituição credenciada Para aderir ao programa, as instituições de ensino superior deverão fazer um cadastro Depois de filiadas, vão receber o selo de faculdade amiga do empreendedor Essa iniciativa ganha o empreendedor, ganha as instituições de ensino O grande objetivo, um dos grandes objetivos do projeto é fazer essa transposição do mundo acadêmico para o mundo real Mostrar a realidade do dia a dia de ser um empresário, do dia a dia de ser um empreendedor Eu acho que uma instituição amiga do empreendedor vai poder cobrir essa lacuna que existe de orientação e de capacitação E aí Obrigado.